Gente, e vamos lá! Hoje a gente vai conversar sobre como você faz pra ganhar dinheiro pintando porcelana com o forno da sua casa. Pra você conseguir viver de pintura em porcelana, não adianta de passar receitinha de bolo, você tem que ter o conhecimento. Então a ideia dessa live é mais explicativa, eu fico explicando pra vocês sobre conteúdo, tá? E se você tiver interesse em assistir uma peça feita passo a passo, tem vídeo no YouTube que facilita bastante, inclusive no meu canal Gabi Merak tem vários, tá bom? Gente, vamos lá! Então pra contextualizar vocês, a pintura em porcelana sempre foi uma arte muito luxuosa, uma arte muito nobre. E só pintava porcelana, gente, quem tinha muito dinheiro, porque era necessário ter um forno, que é o fornão que a gente tem pra queima. Quando começou lá na China, era um sinônimo do Império Chinês de muita riqueza, né? Então eles faziam os jantares, eles faziam os eventos e comprava louças dos artistas, várias e várias louças. E eles consideravam essa brancura da cerâmica que a porcelana chegava, né? Como algo muito luxuoso, como algo muito... tipo, só os imperadores têm, né? Então, gente, desde então a pintura em porcelana é vista, sim, como uma arte muito valorizada. A porcelana em si é uma peça muito valorizada. E quando a gente aplica o nosso trabalho, a nossa arte, o nosso carinho nessa peça, ela fica mais valorizada ainda, porque tem o trabalho de um artista. E pessoas que conhecem, que valorizam a porcelana, que entendem um pouco sobre essa arte, normalmente são pessoas que possuem uma cultura envolvendo o meio artístico, né? Já um pouco mais entendedora do assunto. Então, a pessoa que gosta de porcelana, ela valoriza, ela entende como funciona, ela sabe que a porcelana tem porosidade zero. Ela sabe que a porcelana é, sim, um objeto luxuoso, né? Que você usa ali, toma o seu cafezinho. É um momento que a gente tem, né? Por muitas vezes. E a gente pode se permitir, certo? Então, contextualizando vocês sobre o que é a pintura em porcelana e que sempre foi algo muito luxuoso. E aí, gente, nos últimos tempos, chegou a oportunidade de você pintar a porcelana usando o forno da sua casa. Nós estamos aqui numa live com 105 pessoas no Instagram, mais 15 pessoas no YouTube e mais 21 pessoas no Facebook. E o que eu tenho pra contar pra vocês é o seguinte. Talvez vocês fiquem um pouco surpresas. Mas, gente, pouquíssimas pessoas sabem que existe a possibilidade de pintar a porcelana usando o forno da casa delas, tá? Isso é uma verdade. Muitas pessoas me procuram e nem imaginavam, né? Nem imaginam que, puxa, dá pra pintar a porcelana usando o forno da minha casa. E é uma novidade no mercado. As pessoas não conhecem isso ainda, pelo menos a grande maioria das pessoas, tá? E, gente, aí existe uma oportunidade muito grande. Porque a gente tá começando num negócio e isso vai acontecer durante uns 10 anos ou mais. Tudo é cíclico na economia, nos negócios, numa tendência. Tudo é cíclico, tá? E isso, gente, é... Olha lá o pessoal. Quem é aqui? Levanta a mão aqui. Quem não sabia que dava pra pintar a porcelana usando o forno da sua casa? Vocês vão ver, gente, que são muitas pessoas. E olha que combinação inteligente. A gente pega um produto que é super valorizado, consegue adaptar pra produzir esse produto com os materiais que a gente tem. E esse produto tem muito valor no mercado. Então, ele é, sim, uma arte, um artesanato, no caso, né? Ele é, sim, uma arte, um artesanato que você consegue produzir. É lógico, produzindo com muito carinho, com muito cuidado, né? Pra atender aí as necessidades do seu cliente. Mas você consegue produzir e ter nele um alto valor agregado. Então, gente, pintar porcelana usando o forno da sua casa é, sim, a melhor forma de você começar nesse mundo. E é uma forma que, apesar, né, de vocês acharem, às vezes, que, puxa, 112 pessoas são muitas pessoas. Gente, quase ninguém sabe como funciona. E não é sobre saber como funcionar ou não. As pessoas não sabiam que existe essa possibilidade de pintar, né, usando os seus materiais. Elas acreditam que, puxa vida, pra pintar porcelana tem que ser muito exclusivão, né? E olha que oportunidade que tem aí pra vocês que estão começando. De começar fazendo as peças decorativas no forno da sua casa. Vender as suas peças, porque tem um valor interessante, né, agregado ali nesse trabalho. Vender as suas peças, conquistar o seu primeiro dinheirinho. E depois, comprar o forno profissional, que é inegável a gente falar, né? Que é o sonho da grande maioria das pessoas que pintam porcelanas de forma profissional, né? Se você tá percorrendo essa jornada, provavelmente você vai dormir pensando num forno. Acorda e fala, meu Deus, quero um forno. Mas, gente, olha lá. Não, mas a Magla, em 1979, não tinha essa possibilidade de pintar com o seu forno, tá? Essa possibilidade veio mais recentemente, com grandes fábricas produzindo tintas que fixam na porcelana. Então, em 1979, era pintura tradicional. E aí você ia ter, provavelmente, uma pessoa na sua cidade que pintava porcelana, dependendo do tamanho da sua cidade. Você ia agendar aulas com ela, ia demorar uns 5 anos pra começar a entender um pouquinho, né? Pra começar a ter autonomia de você mesmo fazer as suas peças e não a sua professora. E, muito pouco provável, você iria se arriscar aí em vender as suas peças. Era outro tipo, né? Caríssimo, é? Pra fazer a pintura em porcelana, gente. Caríssimo, certo? Então, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é essa oportunidade de desfrutar de uma arte que é super valorizada, super elegante, super luxuosa e usar os materiais que você tem hoje pra conseguir vender as suas peças e, no futuro, comprar um forno que é, de fato, o nosso sonho, né? Bom, e vamos lá. Tem pessoas, gente, que escolhem, por exemplo, fazer eternamente no forno convencional. E tá tudo bem. Essas pessoas se adaptam a essa técnica, gostam e falam Eu vou produzir objetos decorativos. E, gente, existe uma quantidade de objetos decorativos que vocês nem imaginam. O pessoal do lettering explora muito a parte de porcelana e de canetas compactor, né? E de tintas que tem a fixação e, no caso, não funde. Eles exploram muito esse mercado, certo? Ok, gente, pra vocês que estão falando do... Isso, Jana! A Jana me avisou que não chegou o e-mail pra ela. Jana, eu conversei sobre isso no início da live. Gente, participem do grupo de WhatsApp, tá? Pra vocês que estão aí se inscrevendo com interesse em participar do curso gratuito que vai acontecer no dia 22 ao dia 28, participem do WhatsApp, que o e-mail é danado. Mas você, participando do WhatsApp, você vai ter aí acesso a todos os conteúdos, tá bom? Pode ficar tranquila. É, gente? Vocês... Ó, não, eu tenho alunas que falam Gabi, eu sou a única da minha cidade. Então, quando alguém quer uma pintura em porcelana, né? Quando uma noivinha vai casar, quer uma joia do dia. Ou então, quando acontece a Páscoa e aí tem os ovos decorados. Eu sou a pessoa da cidade. E isso é muito legal, né? Bom, e aí eu separei aqui embaixo como que você vai fazer pra começar a ganhar dinheiro pintando com o forno da sua casa, tá? Primeiro, vamos falar sobre os materiais. Você vai usar o forno da sua casa, né? Como eu já disse. E você vai usar materiais específicos pra pintura em porcelana, tá? Que é a canetinha compactor. Eu tenho, inclusive, no meu site, essa daqui, ó. A canetinha compactor. E eu, Gabi, indico que você use esta misturinha, ó. Tinta Vitro 150 mais retardador. Gente, com esses materiais, você já faz muitas peças. Muitas peças. Vocês nem imaginam, tá? A variedade. Eu sinto que, às vezes, falta vocês buscarem um pouco de referências pra conseguir desenvolver trabalhos mais elaborados, né? E a turminha que chega nova pra mim, de aluninhos, vocês são muito imediatistas. Vocês acham, às vezes, que produzir uma peça, nossa, em meia hora eu vou fazer a peça da minha vida. E não é assim, né? Eu já passei uma tarde inteira fazendo um beija-flor com canetinha compactor. Posso até depois mostrar o resultado pra vocês, mas ficou incrível, né? E aí eu dediquei bastante tempo, bastante suor, né? Essa caneta, gente, tem no meu site. Vou até digitar aqui pra vocês. Lembrando que pra quem vai participar do curso que eu vou oferecer no dia 22 ao dia 28, eu não indico que você compre os materiais ainda, tá? Eu indico que você comece buscando conhecimento, certo? E só depois vá atrás de... Ai, como chama o meu site? Miracle 8. E só depois você vai atrás de comprar os materiais. Porque, gente, existem muitas técnicas. Muitas. E você, participando desse curso que eu vou oferecer gratuito, vendo a oportunidade, você vai conseguir fazer um negócio muito melhor. Combinado? Vai fazer muito mais sentido. Você não vai fazer igual você sempre faz, que você compra material e aí você deixa jogado, tá? Então, a gente tá combinadas aqui, né? Combinados, no caso, que você vai comprar esse material depois de buscar conhecimento. A gente vai começar esse curso de uma forma diferente do que vocês estão acostumados lá da receitinha de bolo que a grande maioria dos professores ensinam pra vocês. Bom, turma, e aí, né? Sobre o material, eu separei aqui esses pra mostrar. E aí você vai fazer a queima. O que acontece que limita muitas pessoas de fazerem essa queima? Eu, Gabi, indico que vocês façam pra objetos decorativos. Mas a gente sempre busca, gente, a fixação da tinta, concorda? Eu percebo que muitos de vocês ficam inseguros, né? De vender as suas peças por falta de teste. Ontem eu comentei aqui na live sobre os espertões. E existem muitos espertões aí no mundo, né? A nossa cultura, infelizmente, não é uma cultura que valoriza muita educação. Acredito que os meus filhos e os meus netos mudem isso. Mas até então não é o que a gente vê na cultura que a gente tem, né? O pessoal não valoriza muito essa parte de disciplina e de educação. E por isso vivemos o que vivemos hoje em dia, né? Envolvendo aí várias questões. Gente, e aí como os espertões fazem? Eles participam das minhas indicações e etc. E aí chega um momento, e aí eu falo o seguinte, né? Não compre material. O que o espertão faz? Eu sou muito mais esperto que as outras pessoas que a Gabi ensina. A Gabi diz isso porque... A Gabi diz isso porque ela conversa com muitas pessoas. Então ela tem medo do pessoal comprar o material errado. Mas eu sou muito mais esperto que a grande maioria do mundo. Então eu vou lá e vou comprar o material e vou começar a fazer. E aí a pessoa vai, compra o material, faz o processo todo errado. Só seguindo as instruções aqui e acha que vai dar certo. Gente, só essas instruções que vem não dão certo, tá? Só pra avisar vocês. O pessoal vai lá, faz a peça, põe pra queimar. Não dá certo, ela não testa, ela não ajusta o forno dela. Ela não vira a melhor amiga aí do forno dela. E aí ela chega depois nos comentários da minha foto e fala, essa canetinha não funciona, não fixa, sai tudo. E aí, bom, os espertões do mundo continuarão sendo os espertões. Mas se você quer ser uma pessoa que busca, uma pessoa sábia, né? Tem os espertões e tem os sábios. Se você quer ser uma pessoa sábia, o que você vai fazer? Primeiro você vai buscar o conhecimento, tá? E eu tô te oferecendo conhecimento gratuito em um determinado tempo. Depois, você vai comprar os materiais, né? E você vai fazer o processo certinho, conforme os conhecimentos que eu te passei. Pra fazer o processo certinho, gente, pra você se sentir segura pra vender, você vai ter que testar a peça. Então, você vai pegar uma porcelana que tá em velha na sua casa, né? Ou então vai comprar uma porcelana pra fazer teste. E você vai testar a sua queima. Testou a sua queima, você se sentirá seguro para vender. E você não vende se você estiver inseguro com o seu trabalho, tá? É isso que acontece. Se você tá prometendo uma coisa, né? Você conseguiria entrar ao vivo, igual eu entro ao vivo aqui. Falar, falar, falar. Se você estivesse inseguro do que você está ensinando, é muito difícil, tá? E você não consegue fazer isso a longo prazo. Então, se você traz segurança pro seu trabalho, fica muito mais fácil de vender. Eu sento aqui na frente e falo, olha, gente, o que eu ensino, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que eu não sei de tudo. Então, a todo momento, eu tô segura do que eu tô falando, né? Ontem apareceu uma aluninha e ela me perguntou sobre uma técnica que eu não sabia. A noite eu já fui atrás de buscar, já comprei os materiais, é claro, né? Mas faz parte isso, né? E pra você vender, pra sentar na frente de uma live e falar, você tem que estar seguro. Porque senão, ó, vocês estão vendo meu olho daí, né? Vocês vão perceber que existe uma fragilidade, que existe uma insegurança. E se isso acontece, as pessoas não compram de você. Ou seja, pra você pintar as peças no forno da sua casa e ganhar dinheiro, Você tem que estar seguro. Gabi, como que eu faço pra me sentir seguro? Você vai acertar a sua queima. Você vai, literalmente, se tornar melhor amiga aí, melhor amigo do seu forno e vai ajustar a sua queima. Eu, Gabi, indico para objetos decorativos. Mas essa é uma tinta que ela fixa e ela é uma tinta atóxica. Então, você pode testar, né? E o que você sentir segurança, você faz, certo? Gabi, como que eu faço essa queima? Da canetinha compactor, gente, vai ter todo o processo, tá? Que vocês vão assistir no curso, do dia 22 ao dia 28. Seria uma loucura eu falar que meia hora de vídeo dá pra ensinar vocês a pintar em porcelana. Seria uma mentira, tá? Eu ensino aqui muitas técnicas, mas vocês precisam... Eu preciso de pelo menos uma semana pra você sair com o básico. Pra vocês terem noção, certo? Então, aqui atrás da canetinha, ela manda a gente queimar. Você vai fazer o processo certinho de pintura e vai colocar no seu forno a sua peça depois de deixar ela secar por um tempo. Então, se você, por exemplo, usou essa misturinha, você vai deixar secar por umas 24 horas, se você abusou no retardador. Secou, você vai levar a sua peça ao fogo, né? Vai levar... Sem... Não precisa pré-aquecer o forno, você vai colocar a sua porcelana. Você pode pôr num refratário ou não. Ontem eu coloquei as minhas peças direto, porque essa parte aqui de trás, ó... Essa parte que é áspera do prato, ela não tem esmalte. Então, não tem problema você encostar isso daqui em ferro. Você não pode pôr ela assim, tá? Aí não tem como. Aí você vai precisar de um refratário. Mas essa parte aqui, pôr na gradinha, não tem problema, certo? Vai colocar essa peça no forno, vai olhar atrás das canetas, pode ser forno elétrico. Tanto o elétrico quanto o a gás, tá? Pode ser... O cotinho é esse daqui, ó. Tem no meu site também a tinta vitro, tá? E o retardador. Retardador e tinta vitro. Gente, isso é o que tem no meu site, é o que eu vendo, é super fácil de entrar, tá? Essa canetinha, olha aqui atrás, ela manda você agitar antes de fazer o trabalho, fazer o trabalho e depois queimar por 90 minutos em 160 graus. A sua primeira queima, você vai fazer isso, tá? Saiu da queima, você vai testar, porque você precisa de segurança pra vender a sua peça. Esse material, ele pede pra ser queimado em 150 graus por 30 minutos. O meu forno começa em 180, então as duas eu começo a queimar em 180, tá? E aí fico por 90 minutos com essa. A Cid sempre acha que eu tô falando com ela. E por 30 minutos com essa, certo? Eu ajustei a minha queima de uma forma que dá certo e fixa. O que eu vou mostrar pra vocês? Você vai tirar a sua peça do forno? Eu tirei essas peças do forno ontem. Inclusive, essa daqui é mais uma técnica que a gente tá fazendo, tá? Que é o torno. Essa peça foi feita com a tinta Vitro 150, cor magenta. Ela tá uma cor pura. E ainda dizem que não dá pra elaborar trabalho, né? Eu falo, ai meu Deus, tá bom. Senta lá, Cláudia. Porque a turma tem uma preguicinha de fazer. E aí falam, ai não, não dá pra fazer técnica, gente. Tá bom, né? E aí, gente, brincadeiras à parte, tá? Eu adoro vocês. E é isso. Essa peça saiu do forno, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu álcool. Vou pegar a minha toalhinha, tá? Eu, Gabi, lembrando, indico pra peças decorativas. Quando você for vender pro seu cliente, você vai vender falando, olha, é decorativo. Mas a gente quer que fixe. É natural, a gente quer uma durabilidade nisso daqui, certo? Então, o que você vai fazer? É lógico, seu cliente não vai ficar lavando se você indicar que seja decorativo, né? Você vai pegar uma toalhinha, igual essa, vir no seu álcool, ó, passar. Vim na sua peça, gente, ó. Vocês viram, né? E passar na sua peça. Me diga, quem disse que não... que essa tinta não fixa, tá louco? Eu tô usando o álcool 92%. Gabi, você vai ficar deixando o álcool agir em cima, espregar e riscar? Não, porque eu sei da limitação. Esse material não é pra ser riscado. Ele não pode ter faca cortando, tá? Eu não posso deixar uma terebentina, que é super forte, uma química super forte, agindo aqui em cima. Mas, gente, concorda? Ó. O que foi feito aqui? Um processo muito bem feito, com camada fina, com limpeza, com mistura de tinta certa, com queima certa, e aí dá certo. A partir do momento que você ajustar o processo aí na sua casa, você vai se sentir segura, igual eu me sinto segura de pegar um álcool na frente de vocês, tchutchar e passar na minha peça. Porque eu já ajustei. Entende? Pra você conseguir vender as suas peças do forno convencional, você vai fazer teste, tá? Essa, a Fênix Atelier disse, é pra ser resistente à lavagem? Como que eu faço pra pintar taças e copo? Fênix, os fabricantes dessas tintas dizem que você pode usar isso em utensílios, né? Como louças pra você comer e etc. Copos, canecas. Só que essa tinta, ela fixa no esmalte da porcelana. Ela não funde, igual a gente tá acostumado com a pintura tradicional. Ela fixa. A durabilidade dessa tinta vai depender do cuidado do seu cliente. Mas, gente, combinado não sai caro. Se você vende as suas peças e fala pro seu cliente, meu querido, eu dei o rim pra fazer essa peça. Dediquei horas, meu suor, minha criatividade. Cuide dessa peça. A durabilidade dela depende de você. O seu cliente se torna responsável em cuidar dessa peça, certo? Até porque ele tá comprando arte, gente, né? Você pode fazer... Eu passei álcool. Você pode passar... Vou passar a buchinha do lado verde? Não. Vou pôr na máquina de lavar? Não. Não tem? Gente, você vai fazer do lado macio, com cuidado, né? Eu, inclusive, se eu fosse arriscar mais em aplicar isso em peças, né? Do dia a dia, eu usaria, por exemplo, boleiras, que é uma coisa que o cliente não risca tanto. É uma coisa que o cliente nem lava tanto, né? É mais difícil. Boleiras, panetoneiras, aquele de rocombole, sabe? Travessa. Fica maravilhoso, gente. E vocês que não trabalham com a pintura em porcelana, vocês não imaginam a quantidade de materiais, de peças que a gente tem decorativas, né? Tem como uma pessoa hoje só pintar peça decorativa e vender muito. Inclusive, mais do que eu dá pra fazer isso, certo? Nossa, muitas perguntas, gente. Vocês estão mandando uns textões que eu não consigo nem ler inteiro. Vamos lá com calma. O que a gente vai fazer? Eu vou terminar de passar o conteúdo que eu tenho pra passar. Eu sei que vocês têm dúvidas aí enormes, por isso, né? Que eu monto aí a semana do curso 100% online gratuito. Por isso também que eu tenho o meu curso pago, que é o Método Merak. Eu vou abrir as vagas dele no dia 29 desse mês, né? Porque eu sei que durante a jornada de artista de vocês, acontecem muitas dúvidas. E eu vou estar lá, né? Por dois anos, pra você tirar todas as dúvidas direto comigo e com a minha equipe. Certo? Gente, vamos lá. Vou continuar aqui. Feito o teste, o que que acontece? Você se sente segura pra vender. Você sabe falar pro seu cliente o que dá pra ser feito ou não. Olha isso. Eu fiz isso ontem. Ontem, queimei ontem. Eu faço vários pratos. Esse prato tem um defeito. Não posso entregar isso pra um cliente, tá? Como eu compro muita porcelana, vira e mexe, eu tenho uma taxa que eu perco de porcelana. E, ó, esse daqui veio com a cerâmica machucada. Não dá. Já coloco no meu custo de prejuízo. E aí eu monto o teste do tipo, ó, eu nem passei ainda. Canetado, decor fixe, mais retardador. Ficou um negocinho bem fraquinho. Aí o que eu vou fazer agora? Pegar o álcool e passar em cima dele. Vou testar. Eu não sei. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Ó, tá sem o álcool. Não saiu. Já é um teste que deu certo. Um canetado, tá vendo? Ah, aqui a Maristela perguntou. Posso pintar flores sobre essa pintura do magento e queimar novamente? É isso que eu vou fazer, tá? Essa peça eu dividi em duas queimas. O importante, gente, não é a quantidade de queima. E sim as camadas que você vai fazendo. Pintura em porcelana é sobre camada fina. Então, se a camada ficar grossa, vai sair. Se a camada ficar fina, vai acontecer o que aconteceu aqui de não sair, tá? Outro teste. Canetado, metal colors, mais retardador. Não saiu. Pebeu, mais retardador. Saiu. Ó, não foi legal. Né, pro pessoal, o pessoal pergunta. Gabi, posso usar a Pebeu, mais retardador? Saiu, ó. Pebeu, mais retardador, mais decor fixo. Gente, eu vou fazendo teste de peças. Ó, essa não saiu. Ó lá. Tinta lousa. Canetei com tinta lousa. Olha que legal pra quem tem dificuldade de achar o ponto do canetado. Canetei com tinta lousa. Só precisei pegar a caneta de pena e enfiar na tinta lousa e tirar. E ó, tá fixo. Ela fica um pouco fosca. Tinta acrílica mais retardador. Que é a que a gente pinta a tela. Por incrível que pareça, fixou. Essa tinta, no caso, é uma tinta tóxica. Então, é só e somente pra objetos decorativos, certo? Bom, eu queria ter feito esse teste ao vivo. Então, eu aproveitei esse momento com a gente, tá bom? Gente, e vamos lá. Você pode tá aí pensando, né, que... Ah, pra gente já pensar. Qual que é o jeito errado de você começar aí a fazer as suas primeiras vendas? É você se sentir inseguro. É você testar pouco, né? Então, pra você começar a vender as suas peças usando o forno da sua casa, você vai pegar os meus conhecimentos que eu vou passar pra vocês. Vai absorver todos esses conhecimentos. Vai tomar uma decisão. Primeiro, quero fazer isso por hobby ou como negócio. Você já sabe aí na sua cabeça. Muita gente quer fazer por negócio e não admite pra si mesmo, né? Porque tem aquela insegurança do... Ai, eu vou tentar. Não, gente. Se você quer fazer disso um negócio, se você se vê trabalhando em casa, tendo uma certa liberdade de agenda, fazendo a sua arte e vendendo, assume. Eu quero fazer isso e faça, né? Tome as decisões como um negócio, né? Não, não vou ensinar aquarelado, tá? No curso gratuito. Tem no meu curso que é o método Merak. O aquarelado eu uso as canetas compactor pra fazer essa técnica. Então, gente, você vai pegar o conhecimento, tomar uma decisão, comprar os materiais, certo? Comprou os materiais, você vai testar. Testou, se sentiu seguro, ninguém segura você. Ai, você vai conseguir postar, você vai se sentir, puxa, realizada no seu trabalho, você vai alinhar com o seu cliente, você vai fazer um cardzinho, quando for entregar pra ele, falando, olha, esses são os cuidados que você tem que tomar com a sua peça. E ai, gente, uma pessoa segura, que ama o seu trabalho, ninguém segura. Tô usando muita palavra segura. Mas é verdade, quando você tá contente com o que você faz, com o material que você entrega, quando você entende que arte é, sim, relevante e necessário numa sociedade, inclusive, se você acha que pintura em porcelana é algo caro, você precisa estudar um pouco mais sobre arte, né? Entender os conceitos desse universo. A arte e o luxo são algo muito próximo e é necessário. Então, eu até indico que pra vocês venderem, vocês têm que se sentir seguras em diversos sentidos. E você só vai conseguir essa segurança através de conhecimento e teste. Conhecimento e teste. Beijo, gente! Tchau, tchau!